Fala, galera! Seu pet aí tá com dificuldade de ingerir líquidos. A gente sabe o quanto isso é preocupante e temos que manter os nossos pets hidratados, não é mesmo? E para isso, gente, tem aquela receitinha pra enganar bobo, que é pra fazer ele ficar hidratado com facilidade. A receitinha é super fácil, com apenas dois ingredientes. Você vai pegar pedaços de melancia e bater junto com caldo de ossos. A Tami, como que eu faço caldo de ossos? É muito fácil. Você pega aí qualquer osso que tiver na sua casa, ferve aquele osso, né? Que aquele sabor do osso, os nutrientes do osso vão sair na água. Você coa, né? Porque você só vai botar aquela água saborizada e vai bater junto com a melancia. Aí você pode coar de novo, né? Pra não entrar os carocinhos da melancia. Depois você bota numa forminha de silicone, não importa o tamanho. Pode ser forminha de gelo, tudo. A de silicone, eu sempre falo pra vocês, porque é super baratinha. Você acha aí em qualquer casa de produtos pra casa, né? É super baratinha e ela é muito fácil de desenformar. Então pra fazer receitinha pet, não tem coisa melhor. Bota na forminha de silicone, bota no congelador. Tando congelado, você dá aquele sorvetinho pro pet. Vai tá com saborzinho, tanto da melancia, tanto do caldinho de ossos. E ó, meu Deus! É só amor, menina! Vamos deixar esse bicho hidratado. Essa receitinha é sucesso, pode fazer que dá certo. Um beijo e até o próximo vídeo!